Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada! A classificação do Produto Interno Bruto Timor-Leste ocupa a posição em Cuxliu. No Mós, o cidadão Nebevacina Dalarua continua deste rastreio. A turma e a companhia Amutuk. A classificação do Produto Interno Bruto Timor-Leste ocupa a posição em Cuxliu e atinam a região de Rua Nuluresinida entre a nação Síria e o Sudeste Asiático. Dados Nebevacina Dalarua, acessa o Fundo Monetário Internacional Sudeste Asiático Tinané, Produto Interno Bruto Timor-Leste, Nian, que e Cuxliu e a Ásia, compara a nação Sano-Lucelo. Produto Interno Bruto Timor-Leste, Nian, Ihatinané, tem 3,119. Tua economista Adolmando Suárez, a situação acontece em Cuxliu e a exportação estrangeira menos. O governo investe em Cuxliu e o setor privado Sira e Railaran. O governo investe em Cuxliu e a empresa privada Sira e Timor-Leste. Mas isso é uma capacidade de exportação. Estamos só, mas isso é uma capacidade de exportação. Também está no setor privado Sira, não é? O que é o reinvestimento para o setor produtivo Sira e Railaran. Sira depende de nós, mas o investimento, o que é o governo governo Sira e Railaran. Isso é uma tenderação, por exemplo, do governo Sira e Railaran. Sira, não há condições, mas o que é o investimento para o setor produtivo Sira. E aí o empresário nacional, Ida Rua, não é? Começa a mudar o Sirene Estatuto, o que é o empresário nacional, o que é o investidor nacional. Mas a Bela Ida Rua é, tem que o setor privado Sirene Bema, a Railaran, o empresário nacional. Tempo, não é? Para Sira transformar Sirene, o que é o empresário nacional, o que é o investidor nacional. Depois de Sira transformar o que é o investidor nacional, o que é o reinvestimento para o setor produtivo Sira. E aí o momento, Ida Rua harmoniza o crescimento da economia, incluímos, Ida Rua produtivo bruto, e aí a balança é a exportação e a importação. A forma, Ida Rua, o governo Ramos, não é? Mas o lado, não favorece o setor privado Sira, mas depois o setor privado Sira, vai ganhar Sira, mas depois vai ganhar investimento. No Ida Rua, o presidente Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima Hatutan, produto interno bruto timor-leste que incluiu o sudeste asiático, causa-se a exportação timor-leste nem menos líu, também o povo não são enfrentando a pandemia do coronavírus. Não tem essa ameaça da saúde pública, não pode afetar a economia rai-laram. A exportação é a exportação, a exportação é a exportação, mas a importação é a importação. e o mais importante é que a gente vai fazer as reina e a fabrica, a gente vai fazer o barato que a gente vai fazer as reina, a gente vai fazer as reina. O barato é um problema, se despedida de projetos de Estado, se despedida de projetos de Estado, praticamente, quando a gente vai fazer a fábrica, a gente vai fazer o mundo. A gente vai fazer o setor privado da Rácia, a gente vai fazer o que tem. O que deve ser? Ainda o investimento, o que não é? O que não é? O investimento, enquanto a circulação é mais. O que é o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente está fazendo a atividade econômica. O que é que a gente está fazendo? É. Esforça. O que é que a economia sai? O relator Inebê-Zemen acessa a atividade de produto interno bruto negativo causa a Rússi-Covid-19. No nosso impacto Rússi-Ciclone-Cerosa, a neve acontece em Fulham-Abril e o Bá, onde o resultado do produto interno bruto é menos de 3,119. Gasparinha de Souza, Osvaldo Amaral de Emem. Padre Martino declara carta suspensão Rússia de Ossese Bocão em Rássia Maghuso também prepara a candidata para o Presidente da República em Rússia de Ossese Bocão Padre Martinho declara que ele não se desculpe a suspender pela atualidade de Nudar Nailulik Igreja Católica e também a candidata independente do presidente da República. O Papa decide onde é que ele foi feito o bispo. Getrou que ele foi feito o jogo de Jusik El Nailulik Igreja Católica. Agora, se ele se acertar de candidato para o presidente da República, o Papa deve ter uma forma que ele se passe com a manhã e seguida. Mas a gente vai ter uma razão barbara, o Papa deve ter uma razão barbara. Também se diz que o presidente da República, o Papa, se diz que o povo é o russo, o povo é o católico, o povo é o católico, o povo é o demissão. O grupo competente no estudo Iharai-Liur, o povo é o outro que o povo é o cujo candidato ao presidente da República. o partido e o líder político que שהוא era bobo e dizer que o Paulo está a droga que ele realmente fez. Então, impunham o que ele, quem move, depois aato, ele não faz, ele não vai falar com ele. Então, primeiro, o que isso faz a importância do pessoal do pessoal do que ele fosse. Segundo, eu decidi a candidata, eu disse que o Bispo Sira disse que o estado de emergência é o estado de emergência do estado. Eu disse que o Bispo Sira disse que o estado de emergência é o estado de emergência. Eu disse que o estado está ficando só de ar about suspected de em choas economic pasiãoaremos, ele disse que Dr. Nath Joe Sira, eu relatou que o estado de emergência é o estado de emergência. Eu disse que com você me fez um caso movimento, eu disse que era residente, negação federal de emergência queisse Raz e julgamentos, eu disse que eu disse que era professora, retrato com sAFIO, e eu disse que estava me fez um caso. Padre Martino Mós, que se desculpa para a Sarane Católica Sira, que é a decisão de ser a Sarane Sira, que é a Igreja Católica. Domingo Soares, GmN. O processo de investigação do ROTRANCIP 2 se entregou na provas do Ministério Público. Diretor-Geral de Investigação, que é a Comissão Anticorrupção, José Verdial de Carvalho, que é o direito de que o público relaciona o processo de investigação do ROTRANCIP 2 no BEMAC antes de alugar o governo Timor-Leste que é a operação do ROTRANCIP 2 no Mós-Atauro. José Verdial de Alhataten durante a Comissão Anticorrupção que é a Direção Unidade de Informação Segurança e a agregação de informação do Provasira que é a autoparticipação do Ministério Público. O processo de investigação é a Comissão Anticorrupção que é a operação do ROTRANCIP 2 depois que acontece o público questione quando o processo de alugar o governo que é a Comissão Anticorrupção e a agregação da Direção de Investigação e a agregação da Unidade de Rua e a investigação criminal e a agregação da Unidade de Informação da Segurança. Agora, o serviço da Unidade de Informação da Segurança é a agregação da Unidade de Informação da Segurança, a informação da Segurança e a prova da Segurança e depois a autoparticipação do Ministério Público. Então, o processo de investigação é o Ministério Público e a agregação do Ministério Público e a Comissão Anticorrupção executa o mandato do Tribunal para que o trabalho buscam a apreensão relacionado com o processo de alugar o trânsito. Então, o processo de alugar o trânsito executa o mandato. O resultado relatório é a execução para que o processo de alugar o processo e a entrega foi falando para o Ministério Público. O resultado da investigação refere a que se declara para o público mas para o processo final para o Ministério Público. Mas que não é, não declara caso tarde ou tarde que o processo judiciário se houve tempo feriado não se tornou se não recense para o setembro. O problema é o nosso. O processo de alugar o Estado e o Ministério Transporte é o alugar. O alugar é para o trabalho. Quando o trabalho é para o trabalho, o governo tem problemas. O alugar é para o trabalho. ele tem problemas e o governo. O processo é o alugar o governo e o governo tem problema. Então, o governo tem relação com o processo. O processo de investigação já se faz. O processo de alugar é o trabalhador. O processo de investigação termina, o processo de investigação termina, o processo de investigação termina. O processo de investigação termina, o processo de investigação termina, o processo de investigação termina. O processo de investigação termina, o processo de investigação termina, o processo de investigação termina, o processo de investigação termina. O governo tem que tomar diretamente, tem que tomar. O governo 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 tem que tomar. não é um veterano, não é um veterano. E nós temos que ser exemplar para nós. No estado do Timor-Leste, há uma resolução, há uma lei que diz que a lei não é ilegal para a Indonésia. E nós estamos em Indonésia, não é Timor-Leste. Nós temos que atrapalhar o Covid-19. E agora, cerca sanitária, confinamento obrigatório. O estado fornece a viver. Autoridade fornece a viver. E nós vamos lá, não é capaz de ser lá. Não é o ato de lima, não é demais. E nós não estamos contra a lei, contra a segurança do estado. Porque nós temos a força segreda, a polícia, e a fronteira. Ais que, por que nós temos que ir a fazer, a ser uma de lima. A é que nós temos que ir a lima. Por que nós temos que ir para a raiva? Eu quero queira, porque nós estamos trabalhando. da Boa Belo, Indonésia, da Porta-Fila Mãe Timor-Leste, Hamutuk, ato sítio resim, inclui funcionário nenhado. Funcionário nenhado, polícia submete uma comissão de função pública ato forte medida rigorosa, a soro emahirak, ato contra a lei do Estado e o âmbito do confinamento domiciliar geral. Almeida dos Santos, Jacinto Fouca, Zé Amém. Membro do Governo Balon, lá cumpre regra do confinamento domiciliar geral. Deputada Banca da CNRT, Bendita Magno Hateten, mas que encontro conselho ministro decide aplica confinamento domiciliar geral iam município dili, hodibando atividade roto, nebehalibur, emaliu, nain sanulo, hanesan atividade religiosa, escola no seletan. Mai ben, e a implementação laula de um diat, tamba obriga cidadão sira hodib cumpri confinamento, mai ben, membro do Governo Balon, lá cumpri. Nova participa falifesta nebe cidadão Balonhalo durante iam periode confinamento domiciliar geral. Representante povo nehatutan, tuir los gobernantes ne, tenki hapar a festa ne, tamba aplica confinamento domiciliar geral ne, mai ben, realidade la hija no festa continua lao. Mas que no ne, deputada banca da oposição ne, la relata sai membro do Governo nebe participa e a festa ne, nenaran no festa ne, halau iha nebe. Hau, haré, kata, ito takaba atividades religiosas, la bella hija missa, la bella hija ne, nena ba, mas festa sempre hija. Ia sabro kutu, kata, iha neta, ita neta, lama no ba, konkao, mas festa iha helan. Ia ta si ibu nabah, festa iha, ia fati fati nsele ne, sempre festa iha. Ipues, iha feste salvamos, mosso, ii ta bot bot balon, la hox, Parlamento, mai ben, iha Goberno balon, ihan ba. Tambira ne, ma kahono en kataak, hox, hox, Goberno la iha, mai bete bele rencaminha, prato bele controla ho situaçãn, seransene. Ita tamo bo confinamento pregatòrio, haturo kataak, ema hot hotu ten congelan ihan, atuele, mos, iha situaçãn, iha tabbele agudoto, iha hakmate, iha fati, la ostra, iha ba, mutu, iha lihan, la bele liu nai ne, mas de vez enkontura mutu com mutu, iha liu nai ne, liu sanulo, sanulo, iha si manifestan hatena, iha sempre bara. Enkontu lihu si encontro conselo ministro kuarta semana kotuk, Goberno decide aplica confinamento domiciliari geral iha município dili. Durante lorong hitu, nebetama ia vigor hau lorong ronur singhitu fulan agosto, nor remate lorong rua fulan setembro nei. Agustinho da Costa, Ben Winda Ximenes, IGN. Policia captura trabalhador nenu lor singhida, rússia empresa Buana Vida Unipessoal Limitada, no empresa Bonuk, tambe viola regra confinamento domiciliari geral. Equipa conjunta Policia Nacional Timor-Leste município dili, halou captura samba trabalhador nenu lor singhida, nebe halau hele serviço produção bataku, iha arrebe Bonuk dili, sexta semana ne, tambe la cumpri medida confinamento domiciliari geral, nebe governo aplica. Tehetan seri ti ala terreno, la turi regra na me confinamento obligatori ala dili, e ta sei lá o na fatin hela. Tamba, lei ne, kule kata, ema o totu tenk a crubba leisir nela. Kamanema kita policia na fatin implementa ya terreno, o enxapa e tabele kulea na fatin ente necomunilari sira, e sira nebema na fatin la, la quaitu ir la lei nela, e ta tenk obrigatori pa ta fotisira mai, halau identifikaçao e proceso turi investigaçao lavela, se ilori pa ministério público. Trabalhador sira maus lamenta implementação regra confinamento ne, regra ne, valedete ba povo kik, ma be governante no membro parlamento nacional sira livre. Hori loram a mi servizio, ma un policia sira, nebema urlun sira, baha lo grave tamim de servizio. Coitado, a mi povo kik, a tuhan saida. Ma un po tira ne, diak, diak tamo sa sira turra, parlamento nubane fula fula en simuasa. A mi povo kik, a mi ne moris ma kida ne, a mi societam ma moris. Agor confinamento obligatori domicilare, ma hotu. Será que confinamento obligatori, a mi povo kik, dira ba, ma botu. Agor as sira botu. Voi pasira, fuin albeirok, anote, other than there, come? A mi vasiña de la ruana, al25 termi litur. a mi servizio, silver. O vasiña de la ruana, este vai liberar mi na fati到 fundamento obligatoria, aku lihat th店, o vasiña de treatedvo requiring tunish poho ma record. A CIDADE NO BRASIL 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 O primeiro-ministro falou que a vacina era a vacina da Rua, mas o Ministério da Saúde, o membro do governo, não tinha vacina da Rua, mas a confusão era o povo. O chefe do Partido do Comitê Russo, o ministério da Saúde, o ministério da Saúde, o ministério da Saúde, o ministério da Saúde e o ministério da Saúde. O ministério da Saúde, o ministério da Saúde, o ministério da Saúde, o ministério da Saúde, o ministério da Saúde e o ministério da Saúde. O ministério da Saúde, o ministério da Saúde, o ministério da Saúde, O governo está consistente com a promessa que o cidadão será com a vacina completa para o país livre e o território nacional. Mas bem-vindo a realidade, a decisão do governo do Conselho-Ministro, que a semana foi o período de confinamento obrigatório para o município de Ilic, que foi falado na autorização que o cidadão será com a vacina completa para o movimento livre. A situação é o povo, mas como é claro, a confiança do governo, nós temos dificuldades para o governo aplicar a nova normalidade. Além disso, o povo, o povo, o povo, a vacina completa completa, se continua infetando o Covid-19. A história, o primeiro-ministro da Tete, nós temos a vacina livre e o território nacional. Absolutamente, lá. Depois, segundo a media jornalista da Tete, o YouTube, quando está atingindo 70% até 80%, está aumentando a normalidade, o estado de normalidade. Lá é o lockdown, lá é o cerco sanitário. E nós temos que usar esse protocolo, saúde, nós temos que usar máscara, face lima, distância continua. O primeiro-ministro da Tete, tem que usar mais vacina para o país livre. Nós temos que usar vacina barriga, se nós temos que usar o Covid-19. Nós temos que usar o movimento para o município. Nós temos que usar o serviço, que é o serviço, que é o serviço. E isso é o povo. A sociedade civil nos considera, o primeiro-ministro, com o membro do governo Cira, a linha de coordenação, o NBDAC, no que vai ingerir a declaração ruma, sempre lachaneçam, não há moça confusão e o público. Dados do Ministério da Saúde, a todos os cidadãos Cira, o NB Simão, a vacina completa, o fulano agosto, foi quase atingir por cento no ano recém. A vacina primeira doce atingir 11% no ano recém. Agustinho da Costa, Dilma Sugeti, GEMEN. O reitor do Paz Adolmando Amaral considera que o governo lhe a forma para a prevenção do Covid-19. Tambacada Lourão, o número é uma mate no positivo do coronavírus, continua a aumentar. O reitor do Universidade da Paz, Ateten, durante o Tinarua, o governo implementa o estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório, o dar forma e da prevenção sobre o Covid-19, mas lhe a vantagem. Tambacada Lourão, o número é uma mate no positivo do coronavírus, continua a aumentar. Também o economista recomendava ao governo a sua foto de referência à ursinação sobre a situação atual, onde usa a forma rotunda ideal para a prevenção do Covid-19. A situação de anzane, o governo, agora, demonstra a incapacidade para o povo. Também, na primeira hora, a inovação é uma forma que o ensino prevê o Covid-19. A forma de usar o estado de emergência, cerca sanitária, confinamento obrigatório, mas lhe a vantagem. Na realidade, o número aumenta. Ainda tem que aprender as referências e a situação de anzane, forma, e tem que ter um pouco alto. Para depois, o estado de emergência, cerca sanitária, o número de direitos é um problema. O pior é que se aperta o povo e a reina, mas a linha de entrada para o acesso para o Tamaçay Timor, é o que se equilibra. É o que é sério. O governo, não é o que está com capacidade, não é sério para prevenir o morro. Na hora, no Timor-Leste, existe caso cumulativo confirmado o Covid-19, o caso recuperado o caso o caso o caso ativo o caso o caso o caso o caso o caso o caso Enrito Felicitas Vozes Oswaldo Amaral de Iemen. Presidente da República veta diploma governo quando a recompensa ememorar não mate também a vacina. Presidente da República Francisco Guterres Luolo veta diploma governo com apoio financeiro para que ele não mate a incapacidade contra a vacina contra a Covid-19. Se o estado veta diploma em também em Timor-Leste se deu que a legislação nebregula responsabilidade civil contratual estadunian que entidade pública sirene e exercício atividade gestão pública. Benjira considera que a lei dekretu lei rumah latir Constituição RDT Presidente da República do Tribunal Rekrata na instância �u estadunia constitucional Rekrata reported se está veta lhe dekretu lei na tribunal Rekrata tambah rai a ambição responsabilidade civil extra-kontratual estadunian. Estrata Constituição Guterres do Rekrata que sa constituição RDT Rekrata em Kalah Rekrata legislativa na materia e da Né, não velemos a autorização legislativa do governo para preparar lei com a responsabilidade civil estadunidense. Mas que Francisco Guterres, o governo da Né, mas se o Estado Rássico concorda com o diploma, no que o governo, a legislação não regula a responsabilidade civil contra a atual estadunidense, a foi submeter ao Presidente da República, a apreciação. Não é se o Estado e a esperança que ataca, tempo para o Parlamento Nacional, o governo da Né, que foi autorização legislativa do governo, que foi proposta lei com a responsabilidade civil estadunidense. Domingo Suárez, G.M.N. Família Matebian duvida o atendimento pessoal de saúde Sirene, também entrega Mateisin para a família que foi atais, mas que Matebian matem com Covid-19. Matebian santina Barretumaya, o município de Bobonaro, matem com Covid-19 e o Hospital Nacional Guido Valdares, e a lorong rua Fulangnei. Família Matebian, Camilo Manuel Hatteten, parte família pronto colaborou ao Ministério Saúde, onde a lote Matebian ter o protocolo que estabelece, onde a família Matebian descontente, tambem pessoal de saúde Sirene, que a família que foi atais no cause mateisin, onde a tula bar kareta atura bari Matebiani residencia. Família Matebian Mos, lamenta tebes, tambem o processo de mateisin, e a marumah osi sala centro integrado de gestão criz e atua companhia. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?